E aí pessoal, o que eu queria testar é esse daqui, ó. Ele tá funcionando bem, o mancalzinho de enrolamento ali tá girando legal. Depois vou ter que pensar em alguma coisa pra eu poder fazer esse giro aqui, ó. Uma corda, alguma coisa, algo que eu possa amarrar aqui pra ele ficar nessa posição. Mas ó, ele tá girando legal pros dois lados. Ó, gira pra um lado, pro outro. Até encostar ali na coluna. Ele tá baixando legal também. Então por enquanto tá dando tudo certo. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou montar toda a parte das tampas. Tá lembrando que aqui vai uma tampa fixa, né, na lateral. Aliás, na tampa, onde tem a coluna, vai uma tampa articulada, né. Com dobradiças. Na frente uma tampa fixa. Lateral esquerda fixa e traseira fixa. Já tô com as peças cortadas aqui. E aqui é o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês o tamanho delas. Né, o tamanho de cada peça. Isso tudo tá no projeto, tá. Só deixa eu achar qual é o desenho aqui. Aqui, ó. É esse aqui. Esses dois desenhos, ó. Então vamos lá, ó. A tampa que vai do lado esquerdo. Né, que é a fixa, que não articula. Você vai usar quatro tubos. Vinte e trinta na 1.2 de espessura. Tá, o tubo é... Eu conheço como metalon aqui. Tubo retangular. Você vai cortar quatro tubos. Com dois mil cento e dez milímetros. Tá, quatro vezes. E as colunas. Serão duas peças. Do perfil cinquenta por vinte e cinco. Na espessura de... Eu acho que é três milímetros ali. Três milímetros ou dois e meia cinco. Tá, pode ser qualquer uma dessas duas. Pode ser dois e meia cinco. Fica um pouquinho mais leve. E aqui com quinhentos e noventa e dois milímetros. De comprimento. Tá, essas duas. Que são... Essas duas colunas aqui. E esses tubos aqui. Tá. Agora... Ou melhor, desculpa, pessoal. Aqui, ó. Quinhentos e noventa e dois milímetros. Duas peças do perfil U. Tá. Que são essas duas de trás. Esses dois perfis. E aqui... É... Deixa eu ver onde tá. Quinhentos e dezessete milímetros. Que são essas duas peças aqui. Tá cheio de mosquito aqui, hein. Acho que deve estar até aparecendo no vídeo. Essas duas aqui. Tá, os tubos. Com dois mil cento e dez. Agora, esses tubos aqui, ó. Você vai cortar eles com mil cento e dez, ó. São oito peças. O mesmo tubo metalão vinte e trinta na um ponto dois, ó. Quatro aqui. Quatro aqui. Ok? E pra tampa. A tampa articulada é o seguinte. Você vai fazer duas colunas no mesmo perfil U. Cinquenta e vinte e cinco com quinhentos e cinquenta milímetros de comprimento. Vai fazer um furo de treze milímetros no centro dele com a distância de vinte milímetros aqui em cima. Que é onde a gente vai encaixar o... A porquinha, né. O parafuso com a porca borboleta pra gente travar a tampa. E aqui vai ser o seguinte, ó. Três tubos com dois metros, né. Dois mil milímetros. Que são esses três maiores aqui. E esses aqui, ó. Tem esse encaixe aqui por causa do paralama. É onde vai encaixar o paralama aqui na hora que a tampa abrir. É uma peça com quatrocentos e vinte e oito. Uma com oitocentos e quarenta e oito. E duas aqui menorzinhas com cento e trinta. Tá. Vou mostrar pra você ali. Já cortei as peças. Aqui é o seguinte, ó. A tampa. Tá. Tá só cortado. Eu só posicionei aqui. Não tem nada encaixado. Não tem nada soldado ainda. Mas, ó. Os dois menorzinhos. Cento e trinta. Aqueles ali que... Né. Não lembra a medida. Aquele ali. Dois metros. Esse aqui é o maior. Que é o da lateral esquerda. Traseira. Frontal. Traseira. Tá. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou montar essas tampas aí aqui na... No chassi, né. Ó que legal que ficou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ali em cima da mesa né porque se fosse montar aqui como ela tem as dobradiças acho que não ia dar o alinhamento certinho aqui dos tubos, como eu tenho uma mesa ali bem alinhada no esquadro certinho, eu montei em cima dela e deu certo aqui já coloquei a dobradiça lá na própria mesa também e ó, tá funcionando legal tá abrindo e fechando lembrando que tem essa parte menor aqui justamente pra encaixar o para-lamas, dá pra ele não pegar no para-lama ok aqui ó, deixei uma folga de 5mm eu tenho uma chapa ali de 3,16 que é 4,76mm coloquei no espaço aqui apertei com alicate e deu certinho então vamos lá, o que a gente vai fazer agora é a montagem do tubo e o alinhamento do engate esse tubo aqui é o mesmo tubo do eixo que é esse daqui ó, ele dá 2 polegadas externo na parede 3,16 como eu tinha 2 pedaços ali eu não tinha um pedaço inteiro eu fiz uma emenda ali tá, mas não tem problema ele mede 1.100mm tá, que daí ele vai encostar naquela faça ali do perfil tem que dar uma solda ali uma solda nesse furo e uma solda aqui na frente tá, ele fica bem ele fica bem reforçado aí o que você vai fazer ó passa o tubo, né porque aquele perfil ali ele vem furado já vem furado lá do processo de corte a plasma e essa peça aqui na frente também ela é um perfil U com um furo no meio então é só encaixar ela ali deixa as duas pontas os dois perfis que encontram deixa as duas pontas unidas dá até um pontinho nele passa o tubo por dentro né, da pecinha aí você vai fazer o seguinte você vai colocar o esquadro lá naquela travessa em relação ao tubo coloca ela no esquadro mede dos dois lados deixa a mesma medida pra que o tubo fique bem no centro da carretinha ele já tá bem no centro pode dar um pontinho pra travar ele e aqui é o seguinte ó, o que manda esse alinhamento aqui são os próprios furos tá, como eu é um projeto que eu fiz no computador antes eu já deixei tudo alinhado então a furação daquela peça ali tá alinhada tá centralizada com o furo da outra tá, e ele já fica bem certinho depois que você deu um pontinho lá no tubo você vai vir aqui no engate ó você vai prender ele com o sargento tá, fixando ele aqui no tubo deixa ele bem encostado ó, essa parte de baixo tá vendo, ó o tubo ele encosta nesse pino aqui do engate tá, deixa ele bem encostado aí e aí você vai fazer o seguinte ó, você vai pegar um nível vai nivelar ele aqui por baixo tá, porque que eu gosto de nivelar ele por baixo porque em cima a superfície é meio irregular então nivela ele por baixo encosta o nível aqui deixa ele nivelado certinho ó, se precisar rodar um pouco vai ajustando ele pra deixar no nível ó, certinho, né aí você vai fazer o seguinte aí você vai pegar uma caneta vai vir aqui na furação do do tubo e vai fazer uma marquinha aqui, ó tá, uma marquinha redonda é até meio difícil de riscar aqui mas tenta marcar aí o né, pra você pegar o centro do do furo que a gente vai ter que furar aqui pra passar um parafuso do M14 ó, ficou mais ou menos bom agora vamos riscar aqui na lateral também riscar esse furo aqui tá, aqui já é um pouquinho mais fácil ou melhor vou tentar riscar o centro dele acho que fica melhor vou pegar mais ou menos no olho aqui ó, mais ou menos no centro, né aquele pontinho ali então vai ser ali que eu vou precisar furar ele vou riscar o outro lado aqui também ó, mais ou menos no centro, né e esse de cima aqui eu vou tentar fazer uma marquinha no centro também ficou meio esquisito assim esse monte de risco aqui ó, tá ali ó pontinho no centro vai ficar um pouquinho fora também não tem problema mas isso aí agora o que eu vou fazer vou pegar vou poder tirar já o engate pegar uma furadeira fazer um furo aqui de fora a fora de cima a baixo e na sua lateral aqui como a lateral externa dele já tem os perfis já tá tudo montado o ideal seria fazer antes, tá que daí se colocava a régua por fora mas como eu já montei toda a parte da caixa aqui coloca o perfil por dentro encosta ele nessa né, deixa ele faceado com o perfil aqui do chassi tá, esse daqui é a régua tá, deixa ele bem alinhadinho dá uma olhada por dentro ali deixa ele bem alinhadinho dos dois lados aí você vai fazer o seguinte ó agora você vai medir do perfil, tá que é a régua até o engate ó, ele deu um milímetro de diferença como a gente já tinha feito aquele pré-alinhamento antes pelo tubo né, agora praticamente vai zerar deixa aí até no máximo três, quatro milímetros de diferença tá, mas se tiver muito fora prende o chassi no cavalete e dá uma uma forçada nessa parte da frente aqui pro lado que tiver torto pra fazer o pra aquele né, pra alinhar ele depois você vai e mede de novo depois que que você alinhar você pode vir aqui nessa emenda aqui e dar um pontinho aqui em cima pode até soldar já solda aqui solda por dentro tá, os dois lados pode soldar tudo aí outra coisa que você precisa ver o alinhamento também é a altura dele pra ver se ele não tá se a ponta não tá caída aí você faz o seguinte ó com essa mesma régua você apoia ela nas travessas tá, da carretinha apoiou elas ele tem que vir encostando em todas olha, encostou aqui na frente encostou aqui se você passar o nível nessa nessa travessa aqui é pra tá nivelado também olha, ele tá bem niveladinho tá bom só soldar tudo agora essa emenda aí já tá feita a parte do cambão tá bom 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 tá bom